Ela Partiu E Nunca Mais Voltou Ela Sumiu Sumiu E Nunca Mais Voltou Ela Partiu Partiu E Nunca Mais Voltou Não Voltou Ela Sumiu Sumiu E Nunca Mais Voltou Não Voltou Se Souber Onde Ela Está Diga-me Eu Vou Lá Buscar Levantei Os Telefone Em Seu Nome Me Dê Uma Dica Uma Pista Insista E Nunca Mais Voltou Não Voltou Ela Sumiu Sumiu E Nunca Mais Voltou Não Voltou Ela Sumiu 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 E Nunca Mais Voltou Não Voltou Ela Partiu 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 E Nunca Mais Voltou Não Voltou Não Voltou Não Voltou Se Eu Soubesse Onde Ela Foi Iri Atrás Iri Atrás Mas Não Sei Mais Em Direção Em Direção Várias Noites Que Eu Não Durmo Um Segundo Estou Cansado Manuado Exato E Nunca Mais Voltou E Nunca Mais Voltou Não Voltou Não Voltou Ela Sumiu 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 E Nunca Mais Voltou Não Voltou Ela Partiu Partiu E Nunca Mais Voltou Não Voltou Não Não Voltou Se Sumiu Onde Ela Está Diga Eu Vou Pra Buscar Não 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 Eu Nomei Dos Telefone Em Seu Nome Me Deu Uma Dica Uma Pista Insista Ei Yeah, yeah Nunca Mais Voltou Não Voltou Nem Eu Ela Sumiu E Nunca Mais Voltou Ela Partiu E Nunca Mais Voltou Ela Partiu Uma Dica Eu Eu Mas Eu Obrigado.